Salete, o presidente Bolsonaro disse que os índices que medem esse crescimento do desemprego parecem, segundo ele, feitos para enganar a população. Por que a crítica, Salete? Não é só o presidente Bolsonaro que reclama, Boris. Olha, eu já ouvi muita gente dizendo que temos pesquisas demais para a mesma coisa, o que não é verdade. As pesquisas sobre mercado de trabalho, emprego e desemprego não se excluem, mas se complementam. Importante saber que todas as pesquisas retratam o mercado de trabalho, mas de forma diferente. A pesquisa oficial do governo é do Ministério do Trabalho, Caged, que trabalha com informações que são enviadas pelas empresas do Brasil inteiro sobre contratação ou demissão de funcionários. Esse é o Caged. Nós temos também as pesquisas do IBGE e do DIESE. No IBGE, por exemplo, são três pesquisas, uma do mês, outra do trimestre, saiu hoje, e outra do ano. As pesquisas do DIESE são mensais. Todas essas pesquisas, com exceção das pesquisas do governo, do Caged, são feitas de porta em porta, diferente da pesquisa do Caged, que recebe as informações das empresas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.